Eu come, me check Assim quando penso nela, já lembro dos lábios Lorena mais linda, dos mais belos traços Já me sinto bem com ela em meus braços Estrela mais brilhante de todo o espaço Nessa arquibancada, ela olha a lua Tempo do meu lado, quase toda nua Nosso jeito de amar é a melhor mistura Se dizer que está com frio, já tiro minha blusa Pode se jogar, que hoje eu te protejo Te pego no colo, te encho de beijo Nossa relação tem o maior respeito É como aquela baga eu trago no peito Te mostro princesa, tudo tem um jeito Você do meu lado, meu maior desejo Saio de SP, vou pra CWB Só pra ficar perto, uma história vivermos Cama desarrumada, a paz enrolada Ela deitada em meu peito, meus pensamentos nela estava Desculpa, mas não teve jeito Venha comigo por essa estrada Vou te mostrar nossa futura casa Uma boa vista da nossa quebrada Melhor acompanhar em macarronada Aquele bom vinho e taça gelada O sorriso dela no meio da noite brilhava Na noite brilhava, na noite brilhava Quero te levar pra brisar do mar Sentados na pedra, curte no luar Você comigo é meu bem estar Se me der um abraço, prometo jamais soltar Jamais soltar, prometo jamais soltar Reciprocidade é o que eu esperava Sem procurar eu encontrei minha amada A obra de arte é ela pelada Passando acordado várias madrugadas Final de semana ela na minha casa Pega a seda e enrola a braba Que hoje a noite vai ser esquentada A noite vai ser esquentada Os seus olhos vermelhos por ali brilhavam Seus olhos brilhavam Quando penso nela, já lembro dos lábios Morena mais linda, dos mais belos traços Já me sinto bem com ela em meus braços Estrela mais brilhante de todo o espaço Nessa arquibancada, ela olha a lua E a pele do meu lado, quase toda nua Nosso jeito de amar é a melhor mistura Se dizer que está com frio, eu já tiro minha blusa